E aí galera do YouTube, beleza? Estou aqui para mais um vídeo galera E nesse vídeo galera Eu vou fazer um tutorial Que um inscrito me pediu Para eu fazer Que é como gravar a tela do seu celular Você vai vir aqui no Play Store Aí você vem aqui em pesquisar E coloca As Screen Record Aí vai aparecer A, Z, Gravador de Tela Aí vocês clicam nele E botam para instalar Galera, eu não vou colocar Mas para instalar, eu já instalei E eu não vou colocar abrir porque senão vai parar de gravar É muito fácil Vocês vão seguir os passos E galera Se gostou Dê like Se inscreve no meu canal Comentem aí Se vocês querem que eu faça outro tutorial Ensinando Valeu E até a próxima E aí E aí E aí